Quem deu a ideia de atrás de patrocinador? Maura. A Mel. Não, não, o padrocinador foi a Mel. Quem deu a ideia, Maura ou Mel? Não, não, o padrocinador foi a Mel. Peraí, gente, só um filme. Em uma hora, vocês não conseguiram planejar. Chega o momento em que eu tomo a minha decisão. Se eu não tenho outra alternativa, Maura, não quer dizer que você está cometido. Eu acho que independentemente da próxima tarefa, acho que a gente conseguiria ser, de fato, um time. Agora o que a gente precisa é só o que a gente aprende. Diretia! Quanto que você pagaria de história? Nada. Porque eu não compraria. A gente tem 24 horas para poder realizar essa venda, entendeu? Tá bom? Boa, 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 boa. Quando eu entrei no salão, eu fiquei realmente intrigado por ver todos esses vestidos de noiva. Quando a gente entrou lá, tinha vários vestidos de noiva no salão enorme. E essa é a grande surpresa do aprendiz. Porque a gente passa todos os dias sem saber o que vai acontecer. Cada um, cada um, olha assim, cada um, olha tudo o que puder. Tá bom? Eu vou pegar aquele salinho. Eu já peguei aquele salinho. São Paulo é uma cidade inacreditável quando se trata de negócio. Poucas cidades do mundo podem se dar ao luxo de terem ruas famosas por serem tão dedicadas a segmentos específicos de comércio. Em São Paulo, uma rua vende só produtos eletrônicos. Outra, só produtos para cozinhas e restaurantes. Outra, só autopeças. E uma rua vende o item que é tema da nossa prova de hoje. É um produto cercado de tradição e que por ser usado uma só vez numa ocasião especial, costuma ser muito valorizado. Muito recentemente, o de Kate Middleton, por exemplo, foi a atração principal para os visitantes do Palácio de Buckingham. Foi visto por mais de 600 mil pessoas e faturou mais de 30 milhões de reais em ingressos. O vestido que Elizabeth Taylor usou em seu primeiro casamento foi arrematado num leilão em junho desse ano por mais de 400 mil reais. Por ser um produto muito desafiador, eu estou muito curioso para ver como eles vão enfrentar a tarefa de hoje. Bom dia. Bom dia. E oi, Walter. Bom dia. Tudo bom? E aí? Eu já preferi começar a anotar, porque vai que a gente tinha que de repente, não sei, achar um vestido igual. A gente ficou um pouco curioso para saber o que faria. Começamos a, inclusive, movimentar os vestidos. Vamos começar a pegar. Está tudo aqui? Vai, segura a cauda. O que aconteceu aqui? Vocês já começaram a prova antes de eu dar a prova? Não estou entendendo o que está acontecendo. Proatividade? Proatividade? Às vezes perda de tempo, né? Vamos dar uma andada aqui em volta desses vestidos que vocês juntaram tudo num lugar só. Esses vestidos foram cedidos por uma empresa sensacional que chama New Star. A New Star é um shopping de noivas. Ela é uma das maiores fornecedores. Eles confeccionam, eles têm tudo quanto é produto para noivas. Bom, mas enfim, vocês vão até a Praça Lindo Rossi, onde vocês vão receber 50 vestidos de noiva cada grupo. O grupo que quiser mais dinheiro em 36 horas até amanhã à noite, hoje nós estamos no domingo, vamos até segunda à noite, é o vencedor dessa tarefa. Temos vestidos aqui de 5 a 18 mil reais. São um valor agregado razoavelmente alto. Não é fácil, mas é um desafio que meus aprendizes, tenho certeza, vão saber enfrentar. Não temos mais tempo a perder. Vejo vocês amanhã à noite. Quero ver quem vai se dar melhor. Mãos altas. Você traz que resumir em uma palavra. O que é mais importante para fazer uma venda seria acreditar no que você está vendendo. Em segundo lugar, conhecer o produto. Quando o produto não é usual, o que você tem que fazer? Você primeiramente descobre qual é o nicho de mercado que eu estou atuando. Quem são os consumidores? Quais são os consumidores finais? O que eu devo fazer? Acho que o importante é isso. Saber onde está o cliente. Principalmente se ele não for um cliente usual. É um cliente que deve estar em algum lugar. Eu estou sendo desconfiante com essa tarefa, porque a gente recebeu um feedback ontem em relação ao planejamento. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Se planejar melhor. Eu falo duas vezes o tamanho dos vestidos. Eu sinto um clima. Tem alguém querendo passar um pouco mais para cima da outra pessoa, a outra querendo se destacar porque está com medo depois da sala de reunião. Eu tenho que trabalhar em equipe agora, para depois ir lá na frente a gente conseguir lutar por aquilo que é individual. O que vocês acham dessa questão da gente ter mais de uma frente? Vou assumir essa liderança com toda a garra, disposição que eu tenho e não quero outro resultado, só não é vitória. Acho melhor para a gente ganhar tempo vocês irem direto para a rua das noivas. Tá bom. Vou pedir para a gente vir aqui direto na Rebouças, para a gente tentar jogar o contato com as lojas que são socializadas. Fundamental vai ser a gente definir um preço target para que a gente consiga ou vender separadamente ou então vender essa carga de uma vez só. Conseguimos abordar um rapaz que eu acredito que ele até mora dentro dessa loja, que é uma das principais lojas desse segmento aqui em São Paulo. E felizmente a gente conseguiu chegar no dono. Nós temos 50 vestidos e a gente queria muito poder conversar com o senhor e poder realizar essa venda para o senhor. Você quer me vender 50 vestidos? O dono estava a 300 quilômetros de São Paulo, no começo ele até achou, pô, mas vocês são malucos, estão me ligando aqui, domingo, essa hora. Combinado, fechadíssimo então, senhor Bento. Muito obrigado, abraço. Tchau, tchau. Boa, pessoal. Boa, 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 boa. Pode começar aqui. Algumas ideias surgiram. A primeira delas foi o Leilão, o Instituto de Leilão, que eu vi que a organização tem com o Leilão, que eu concordo, mas, enfim, é uma ideia. Eu não sei. O Leilão, 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 o Leilão. Foi a principal acusação que a gente sofreu na sala de reunião anterior, então eu acho que, especialmente nesse momento, a gente determinar uma estratégia, focar, alinhar um discurso, é essencial antes da gente partir para qualquer tipo de execução. Casamento comunitário, vamos procurar na internet se vai ter algum por agora. Se tiver algum por agora, de repente, estão 30 mulheres da mesma empresa casando naquele casamento, a gente tem que vender para a própria empresa, sei lá. Tenta contactar pessoas com alto potencial de dinheiro para que essa pessoa compre o vestido e a gente possa doar para esse tratamento comunitário aí. Nosso plano A, a ideia é que a gente tenha pessoas físicas ou pessoas jurídicas comprando simbolicamente esses vestidos e esses vestidos serão revertidos para instituições que promovam já casamentos comunitários. Olha aqui, eu convidamos você para participar da feira de noiva com o corteiro de vestido de noiva. Maria, a gente viu na internet que hoje a feira está aberta. Eu tenho vestidos de noiva para revender. Eu não sou expositora da feira, mas eu gostaria de entrar em contato com alguns expositores. Então, mas aqui é fábrica, nós não compramos de fora. A minha maior dificuldade em trabalhar com o grupo é porque tem algumas pessoas que elas deviam ter DRT, né? Um bacharelado de graduação, porque elas são muito apelidos e isso não tira do sério. Eu não suporto a junioridade e a ansiedade da Daniele. Não, a gente não confecciona, a gente só revende ou aluga. Mas aqui não, a gente não precisa descer com isso não, tá bom? Tá ok, obrigada Maria. Tchau, tchau. Bom, a gente já não perde tempo, é. A gente começou a encontrar alguns problemas agora, então a gente está revendo a estratégia para ver o que definitivamente dá para fazer. Já temos um plano B, que é o B2B, a gente revender esses vestidos. Lembrando que não está comprando um vestido, está comprando uma possibilidade de ter uma ação social de relar vários sonhos. A gente vai para a Praça Pereira Coutinho para fazer uma propaganda da nossa ação. A gente quer prospectar pessoas ou empresários que possam adquirir cotas para comprar os vestidos que nós temos para comercializar. Então, a gente tem cotas de 5, de 10 e 15 mil, né? É, na verdade, é o vestido, é o valor médio do vestido. De vestidos, na verdade. Eu gostaria muito, porque agora a gente não pode. Eu faço a guia da noiva, a revista. Ele faz a revista guia da noiva. Posso te complementar de novo? Porra de feio. Não, caiu de tela, caiu. Caiu uma estrela do céu e iluminou a equipe flecha, ok? Vocês vão mandar um e-mail para um cara chamado Denis Moraes. Nós combinamos de encaminhar um e-mail para ele, ver se realmente essas pessoas têm interesse nesses vestidos. Ou seja, é mais uma porta que se abre em prol da atividade. Santretes é quem? É uma mulher? É uma mulher, eu entendi isso agora. Ela está na Austrália? É. Ah, vem sem telefone. Meu nome é Braga, eu sou da Flecha Consultoria. E nós estamos aqui com um trabalho, hoje e amanhã, de comercialização de um lote de 50 vestidos de noiva. A gente está indo para vários caminhos, atirando para todos os lados mesmo, para tentar, de alguma forma, gerar negócio. Esse é o nosso objetivo. Você acha que ela consegue fazer essa negociação, mesmo estando tão distante? Ela consegue, com certeza. A gente vai mandar um e-mail para ela. Vamos lá. Tudo bem. Tá bom, obrigado. A cota pode ser comprada tanto por pessoa jurídica, quanto por pessoa física também. E se vocês pudessem dividir conosco, já seria incrível. Essas pessoas se demonstraram interessadas pelas cotas de pessoas físicas, mas não da pessoa jurídica, porque ela é três vezes mais cara. Então a gente está pensando em rever a nossa estratégia, de repente se adotar somente um dos preços. Isso a gente vai ter que decidir em conjunto amanhã. Gente, liga para a Mel, dá esse feedback para ela, porque a gente não tem muito que falar sobre os valores ainda. Foi positivo. Acho que a gente tem tempo de rever a nossa estratégia quanto a preço. O que que aconteceu? As pessoas acharam muito alto. Acharam a ação interessante. Então assim, a ação é bacana, mas nossa, 15 mil por um vestido é uma ação social, né? Então não foi muito bem aceita, acho que rolou um bloqueio aí. Eu iria para PJ com 15 ou mais. Não é o vestido, gente, é a ação. Ah, o vestido é caro, não é o vestido. Ontem a gente conversou, e aí a gente pensou o seguinte, em fazer mais uma frente hoje, já começar com a questão da venda, em comércio agora de manhã, enquanto o outro está tendo um patrocínio. A proposta agora é levar os vestidos para avaliação e ir de loja em loja para oferecer os vestidos. A gente tem 10 vestidos para venda. Todos são novos, tá? Quanto que você pagaria nesse modelo, Margareth, se fosse para a gente te vender agora? Porque eu quero muito vender esse vestido para você. Nada, porque eu não compraria ele. Tem 50 vestidos de noiva aqui num caminhão estacionado na rua transversal aqui. A gente combinou de chegar na Black Tie para mostrar os vestidos. E a gente acabou conversando com a pessoa de marketing deles, que conhece bem o produto com o qual eles trabalham. Olha com bastante carinho e, ó, equipe flecha toda a sua dispor para poder realizar essa venda, tá? E assim que ela entrou no caminhão, ela falou, mas o que vocês têm aqui, vocês vão encontrar mercado para isso na Rua das Noivas, na Rua São Caetano. Quem é o Juarez? O que está o Juarez? O Juarez, como vai? Guilherme, tudo bom? Chegou agora na Rua das Noivas, né? Viemos num possível comprador aí, vamos tentar negociar alguma coisa bacana com ele. Se a gente não conseguir só com ele, já vamos ver se ele consegue chamar mais algumas pessoas para comprar a carga de uma vez inteira. Quer comprar alguns? Não, para mim não me interessa. Nenhum? Nenhum. O trabalho é esse aí, fazendo esses contatos, que através desses contatos a gente consegue ir levantando potenciais compradores para a carga. Vamos para o próximo. Agora a outra equipe está perto do Shopping Alhafranco. Essa equipe conseguiu um preço por volta de 500 reais, só que do vestido que eles levaram. Eles têm que analisar a carga para dar uma proposta para a gente. Se vocês quiserem começar lá pelos fundos, fiquem à vontade aí para olhar. Podemos conversar lá na loja até para vocês ficarem mais à vontade? Vamos falar para vender a carga inteira. A carga inteira. Vamos falar de um valor. O que a gente poderia fazer? 200 cada um. É claro que não é um preço exorbitante, mas a gente sentiu muita dificuldade e aí a gente conseguiu agora às 16 horas vender todos os vestidos. Missão cumprida, tal, caminhão vazio e enfim, acho que entendemos. O que a gente está fazendo? A gente tem 50 vestidos. E a gente está procurando parceiros que possam ajudar a gente. Para que seja doado em nome de vocês para a instituição. A senhora teria interesse? Eu estou um pouco preocupada, porque até agora a gente não passou nada. A gente contactou muita gente, a gente teve feedback de que não se interessariam por aportar cotas de patrocínio nessas ações, então isso preocupou um pouco a gente. A gente está vendendo cotas desses vestidos para as empresas que se interessarem e a gente pensou em vocês. Ela gostou muito da causa, ela achou muito legal uma abordagem assim, de vender vestidos. Ela comprou um como pessoa física. 500 Denis. Quase mil patrocinadores, foi uma pena. Obrigado pela tarefa. Estamos encerrando aqui agora, então. Vamos lá. Foi bem gostoso olhar o caminhão totalmente vazio. Dá um certo alívio de saber que os vestidos ficaram com o nosso cliente. Tarefa cumprida. Até agora, tudo tranquilo. Vamos ver o resultado. Nós estamos com um projeto social, um projeto que se chama Madrinha Social Relâmpago. E é por isso que a gente tem o vestido de noiva hoje em mãos. O valor desse vestido hoje é 500 reais. Nós estamos em frente a uma grande faculdade em São Paulo, poder tentar abordar os alunos e fazerem com que eles comprassem a ação. Só que a gente percebeu que está difícil, essa estratégia está muito difícil de atingir. Acredito que, senão, eu publico algo correto para poder conquistar a tarefa. Qual que é o valor que o senhor poderia? Eu vou limitar o valor? Não. O valor fica aberto a critério de vocês. Gente, o desempenho, não tem o que dizer, é pífio. É vergonhoso. A gente não vendeu nada. A gente vendeu um vestido e um pedaço de um vestido por valores já pequenos. Eu não sei como eu vou no anúncio da tarefa. Eu estou com vergonha de aparecer lá. A gente está contando com a ajuda de todo mundo para comprar cotas desses vestidos. Cada cota é 50 reais. Eu não estou pensando em culpar ninguém agora. Não consigo nem pensar nisso. Estou focada absurdamente na tarefa. Acho que, em alguns momentos, umas pessoas ratearam, fizeram mais corpo mole. Ou ficaram muito nervosas e deixaram de focar no que realmente precisava. Isso aconteceu, eu vi muito isso na Maitê. A Maitê ficou muito dispersa em alguns momentos. Não sei o que dizer, são fatos. Eu uso fatos. Ela ter saído 10h da meia, voltada com 5h, 4h da tarde, 3h da tarde, e deixava a ação na nossa mão para conhecer a entidade, que não era o X da questão, entendeu? Eu acho até que ok conheci, né? Não, mas não só vai ser ela, Denise. Não, e também... Não só vai ser ela. A gente era um grupo de sátia. Não, olha, pode ser agora no final. Mas ela podia ter mandado outra pessoa. A gente, infelizmente, não conseguiu nem chegar próximo ao que a gente queria chegar, mas ficou combinado que a gente vai doar dois vestidos para a instituição e vamos esperar para ver o resultado. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Walter. Renato. Boa noite. Não tem muito o que falar, só que eu estou muito decepcionado com o daquilo. Vender vestido de noiva é difícil, mas não para quem já participou do Aprendiz, que teria que ter essa missão e essa dificuldade como estímulo. O grupo teve, sim, uma desvantagem. Eu me sinto confortável em falar sobre, por exemplo, um carro. Agora, eu não me sinto tão confortável em falar sobre um vestido. Eu estou super decepcionado, não vou nem perder meu tempo. Eu só vou dizer quem ganhou essa prova e depois vou comentá-la. Eu acho que vai ser muito difícil a gente vencer essa tarefa, apesar que eu acho que a gente fez um bom planejamento, a gente conseguiu trabalhar em equipe. Vocês foram ridículas e pífias no resultado de vocês, vocês ganharam a prova. Não foi uma grande surpresa, o nosso maior receio era exatamente esse, que nosso resultado fosse pífio e a diferença fosse tão grande. Elas conseguiram a façanha de vender 651 reais. Vestidos que valiam unitariamente 5 mil reais a 18 mil reais. Então, vocês vão me enfrentar na sala de reunião de novo. Eu acho que vou ter que misturar homens e mulheres, porque essa temporada, as minhas aprendizes, né, que eu imaginava que iam fazer tanta coisa. E vocês estão de parabéns, não tenho o que falar. 10.100 contra 651, percentualmente nem se fala. Bom, recompensa. Um jantar especialmente preparado para vocês, por um chefe maravilhoso, um restaurante maravilhoso, que amanhã eu revelo para vocês. Na minha casa. Vocês vão jantar na minha casa. Eu nunca abri a minha casa. Eu já abri lá o sítio, mas a minha casa eu nunca abri. E agora, o prêmio. Quem você escolheu, que foi o melhor desempenho e vai levar o prêmio dessa sensacional segunda tarefa. Como eu acabei colocando mais algumas funções como relatórios e tudo mais para o Ronaldo, eu queria escolhê-lo para ser o destaque aí nessa prova. Ronaldo, você sabe para onde você vai quando acabar o aprendiz? Você vai para Portijo, estação lá nos Andes Chilenos. Aquele hotel maravilhoso que tem lá, com tudo pago. São quatro dias, translados, aluguel de esqui, comida, bebida, tudo pago para você, com acompanhante. Quem nos dá isso é a Ski Brasil, o nosso querido amigo Eduardo Gaspe. O reconhecimento do seu líder em relação ao seu trabalho, para mim foi incrível. Vocês, Equipe Flecha, voltem para o Sheraton São Paulo WTC Hotel. E vocês, meninas, vão me encontrar na sala de reunião, onde uma de vocês vai ser demitida. Essa é a nossa segunda vitória consecutiva. Fiquei muito feliz como líder, porque o resultado foi muito expressivo. O Jorge era a mestre principal de um restaurante durante muitos anos, onde eu frequentava demais, que era uma gare, que não existe mais. Aí ele entrou sócio de um restaurante novo, recente, razoavelmente novo. Está sendo considerado um dos melhores de São Paulo, chama O Pote. O Pote. A gente fez um resultado 20 vezes maior que o das meninas. Mostra que o nosso trabalho está em bastante harmonia, nosso time está muito coeso. E pelo que eu percebo, as meninas estão meio, um pouco brigando ali. E agora fazer uma tarefa vergonhosa, foi realmente pife a nossa tarefa. Que sentimento mais eu posso, que além de sentir vergonha. A gente levantou a mão ontem mesmo. Cadê a levantada de campo? Você não conseguiu mudar o rumo, essa é a levantada de mão? É. Ah, é desse jeito. Não, eu levantei a mão e você atirou. Ela bateu, porque ela foi muito teimosa, a teimosia dela. Foi uma coisa que apareceu na liderança, que eu acho que isso foi errado. Mais fácil agora, porque você não conseguiu mudar o rumo da sua equipe para ganhar. Como que eu vou mudar sozinha o rumo da equipe? Basta ligar e falar, Nel, estou falando com você, é o seguinte. Eu tiraria da minha equipe a Dani. Ela tem um lado negativo. Ela tem um lado de ver o lado ruim. Ela tem um lado de ir, caminhar para sempre aqueles que anunciam a morte, sabe? Eu prefiro não acreditar que ela tenha algo pessoal contra mim. Acho que se isso acontecer, ela vai demonstrar que na verdade vai ser ruim para ela. Está todo mundo no mesmo barco. Ninguém aqui tomou decisão sozinho. Eu tenho uma liderança que todo mundo tem brilho suficiente, talento suficiente para poder opinar e ser ouvido. Parabéns pelo desempenho do grupo Flecha, que foi muito competente. Eu critiquei vocês porque achei que vocês podiam ter feito um pouco melhor. É uma grande vantagem competitiva. É uma oportunidade que a gente tem de mostrar o nosso comportamento fora do trabalho. E isso é uma das coisas fundamentais para ganhar. Quando você não está para fazer um planejamento, você tem que pensar assim. O que ninguém percebeu? É isso que eu tenho que destacar. Tem que saber agora filtrar tudo o que foi falado aqui e tentar usar o máximo possível nas provas. É uma competição e temos que vencer. A vitória é o mais importante. A gente pensou muito grande e a gente correu atrás do grande. Por isso que a gente amarrou uma ação. Tem liberdade para me ligar, tem liberdade para gritar e falar Mel, vamos mudar essa merda, não está bacana e ninguém teve esse tom de voz para poder mudar a equipe. Eu trocaria todos os dois meninos. E tenho certeza que eu e mais dois a gente ganhava até o final. Para vocês não serem demitidos na próxima sala de reunião, vocês têm que dizer que gostaram desse caminhão. O bate-papo foi extremamente bacana, descontraído. Não tenha dúvida que a gente inicia ainda mais revigorado agora para as próximas etapas. Todo mundo tem chance aqui dentro de ser demitido, não só eu como todo mundo. A análise do que pode ser feito depende muito da tua defesa na sala de reunião, depende muito da tua coerência e não é defesa falsa. A análise do que pode ser feito depende muito da tua defesa na sala de reunião, é muito grande e ela é proporcional à expectativa que eu tinha criado com vocês. Vender 600 e poucos reais em 36 horas, uma sucessão de lambanças que nós vimos e revimos, nos deixa muito chateados. Pensa o que vocês fizeram. Eu dou a prova de manhã, num domingo, e aí vocês resolvem se infurnar no planejamento que entre nós, nós discutimos que vocês deixaram de fazer na primeira prova. Aí vocês resolveram só planejar praticamente. Não, mas domingo é um dia que não é útil, ou domingo é um dia em que tem pouca chance de contactar empresas, e aí começa a conversa, vira furada, para ficar até quase seis horas da tarde dentro do hotel, fechadas às sete num quarto, discutindo o que vão fazer, para depois reduzir o tempo de ação a quase nada, porque a prova terminaria naquela noite e só aí começaria na manhã seguinte. Isso é inacreditável. Eu vou começar com a dona Melina. Como é que você deixa a tua equipe ficar até quase seis da tarde em cima de um projeto, de planejamento, ou sentados dentro de um quarto, uma sala, discutindo, 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 e pouca ação e muito pensamento. Foi não pensar, tipo, back to the basics, sabe? Era sair na rua, vendo agora, ficar sempre muito mais fácil, ver algum roteiro e vender, que o objetivo era de venda. Eu acho que teve alguma coisa do raciocínio anterior que a gente teve, que a gente não planejou muito. Vamos planejar para que a gente não dê besteira de novo e conseguir mais patrocínio. A equipe do 880. Ou planeja nada ou planeja demais. Tem um meio termo na sua liderança? Lógico que tem. É, eu sei. Eu sei o quanto vocês são capazes. Aí parece que chegar aqui, a turma dá um branco, né, Walter? Parece que tem um tilt na cabeça das pessoas. Nós que esperamos ver nessa prova o casamento entre a criatividade e a velocidade, a gente acabou vendo o divórcio entre a inteligência e a persistência. Quer dizer, é uma coisa inacreditável que vocês foram capazes de fazer. envergonhada a acessão da gente. Não preciso dizer nada, né? Vamos ver onde vocês estavam e vamos olhar o cronômetro que vocês passarem um pouco. Vamos ver o que vocês estavam fazendo. 11h56. Algum tipo de leilão que a gente organizasse, porque eu concordo, mas, enfim, é uma ideia. Jogador de futebol. 1h04 da tarde. O pato, o Neymar. Sei lá, cara. Pato e o Neymar. Ronaldo, casou, separou. Casou de novo, casou outra vez. Muito eficiente essa equipe. 16h20. Pegar um p*** no restaurante, fechar o conceito com eles e falar assim, olha, eu quero um local aqui, um restaurante, para expor esse vestido. Claro, vocês fizeram alguns contatos, vocês estavam tentando. Não estou dizendo isso, mas... Meu, rua, armada, briga. Quando eu chego na página, onde eu vejo o valor que eu dou às cotas, eu acabo desse projeto virar um papel higiênico. Porque 10 vestidos de noiva por 70 mil, ou 2 por 14, ou 1 por 7 mil reais. Qual é a empresa que vai dar 7 mil reais no vestido de noiva? Porque se eu chegar para uma empresa e falar, olha, eu tenho vestido de noiva aqui, que variam de 5 a 18 mil, que seja de 3 mil, de 2 mil unitária, e eu vou te vender a 300 reais, a 500 reais cada vez. É a velha, sim. 500 reais. Já que o objetivo era dar para as pessoas carentes a possibilidade de casar com um tipo de noiva. Então a empresa pega, o patrocinador de vocês, 50 vestidos a 25 mil reais, a 500 cada um, olha o que ela é capaz de fazer com 50 vestidos. Ah não, eu vou ter que dar 14 em 2 vestidos. Alguém questionou esses valores? Eu sei que sim, mas eu queria ouvir aqui. Fala, Karine. A gente levantou essa questão e todo mundo pensou junto, e ainda assim a gente ficou com medo de baixar demais o preço, que era o valor do vestido unitário, e desvalorizar a marca. Então foi um momento em que a gente ficou com medo de fazer o erro da primeira tarefa, de fazer uma coisa que de repente valesse mais, e desovar com um preço muito baixo. Quando você compara o desempenho de vocês com a primeira tarefa, primeiro a gente precisa lembrar que na primeira tarefa, vocês fizeram mais com nada em 24 horas, do que agora com 50 vestidos em 36. Então já é uma comparação ainda mais desvantajosa. Mas quando a gente olha o resultado de vocês nessa... Muito bem, é verdade. Eu não tinha pensado dessa forma, né? Com nada elas conseguiram fazer quanto? 22 mil e um. Com 50 vestidos de noiva na mão, se fosse queimar como eles queimaram, eles queimaram por 200 reais. Quanto vale aquele vestido? Naquela feira que vocês não foram, era 499 o vestido. E não é da nível desses aqui. Desculpa, tem 20 horas. O que mais me incomoda ao ouvir esse depoimento inicial de vocês é que parece que ainda está difícil enxergar o que aconteceu. Não, isso não aconteceu. Ao final do período, ao conversar com vocês, vocês ainda não enxergavam qual era o erro cometido. Até porque o problema não está em planejar. O problema está em só planejar. Vocês planejaram mais do que deviam. O problema não está em querer um resultado melhor, um resultado financeiro melhor. O problema está em aliar uma ambição grande demais com uma dose completa. A palavra é adequação. Isso. A falta de adequação, a realidade. Não adianta eu falar que eu quero vender um vestido por 7 mil reais. Não ocorre na cabeça de vocês, na hora que vocês estão 6 horas naquela droga daquela sala, uma de vocês levantar, temos que queimar isso por valor baixo, que é isso que vai atrair um futuro cliente. Deus do céu, por que vocês não se iluminam naquele momento? Ninguém pensou nisso que eu estou falando? Não, na hora ninguém pensou nessa tarefa. O que a gente fez no domingo, depois desse planejamento todo, porque eu acho que todo mundo acabou subestimando o domingo, porque era um dia não útil, nós fomos a campo, até pedido da Mel, ela dividiu as equipes, para a gente sentir o feeling das pessoas com a proposta que a gente estava fazendo. E por um equívoco, tinha em uma das apresentações uma outra página que a gente já tinha levado, com uma cota menor de 5 mil reais. Ah, que cota pequena, que cota irresistível. Totalmente, totalmente inviável também. Totalmente inviável também. Só que nós fizemos uma abordagem com a de 5 mil e outra com a de 15. Abordagem de rua, vocês estão falando? Abordagem de rua com empresários. Não, ir para a rua e vender para pessoas físicas. Quer ver o vexame que você passou? Quero ver essa cena, mostra essa cena. Mostra a Karina passando o vexame, a cara que ela faz, quando ela tenta enfiar numa pessoa 15 mil reais de cota, de patrocínio, para a pessoa física sentada num restaurante, que talvez não pague a conta de 200 reais. Então, a gente tem cotas de 5, de 10 e 15 mil, né? Olha a risada. É, na verdade... Mas está o curvicido. É, está o respectivo número... Olha o sem jeito da Karina. De vestidos, na verdade. Eu gostaria muito, porque agora realmente eu não gosto. É, tá bom mesmo. Me ajudaram muito a gente. Tinham dois charts com valores diferentes, um de 7 mil, um de 5 mil. Não, um de 15 e outro de 5. Um de 15 e um de 5. A pessoa, o rapaz que estava conversando com a gente, ficou interessado, falou assim, ah, talvez eu tenha um amigo que queira participar, porque ele faz as suas sociais. Eu vou fotografar aqui o seu chat, vou já mandar por SMS para ele, você anota o meu e-mail, me manda a proposta direitinho. Um amigo fazia o quê? Um amigo teria interesse. Um amigo dele estava... Imagina se a foto fosse um chart, dizendo assim, 50 vestidos a 500 reais canal. Então... Isso é bem legal. O que partiu errado, eu estou insistindo aqui, é não enxergarem. Ninguém interrompeu o dia e disse, para, gente! Nenhuma de vocês chegou para a Mel e falou, gente, 7 horas não dá. No domingo, realmente, Roberto. No domingo, ninguém teve essa percepção. Mas na segunda-feira, na primeira atuação que a gente já teve, na segunda-feira, na primeira atuação que a gente já teve, a gente já abaixou o valor do vestido por 1.500 reais. Na segunda atuação, a gente já abaixou para 700 reais. No final do dia, a gente fechou o dia, infelizmente, perguntando para a pessoa, falando de promoção, quanto você pagaria nesse vestido? Sei que não foi uma estratégia correta, mas a gente tentou abordar várias estratégias, porque a gente não estava conseguindo se o esforço todo fosse concentrado na venda de unidades a 500 reais, 600 reais ou 700 reais desde o começo, vocês tinham vendido. Demoraria para entrar. Agora, se você perde tempo com 7 mil, depois vai tentar 5 mil, depois mire 2, 3 mil, depois mire 5 mil. No final, não tem mais para quem vender. Uma das coisas mais importantes quando você analisa mercado é a capacidade que você tem de adequar o produto ao momento em que aquela pessoa que é abordada está. No restaurante, definitivamente. Então, o restaurante não era. Agora, tinham nesse fim de semana uma série de eventos de noiva, eventos, onde as noivas vão para se prepararem para o casamento, onde elas podem experimentar vestidos de noiva, podem experimentar bem casados, definir igrejas e etc. O que aconteceu que vocês não foram nesse evento? Eu tenho a cena, que é a emenda, nem precisamos ver, né? A cena, quem estava falando? Acho que a Daniela estava falando. Eu liguei para a feira e aí... A mulher foi super seca com você, aí você falou assim, pronto, não precisamos mais pensar nisso. Não, nem foi isso, Roberto. Não foi isso? Você falou? Vamos ver a cena? Sim, sim, eu falei. Vamos só ver a cena, vamos discutir a cena. Maria, a gente viu na internet que hoje a feira está aberta. Eu tenho vestidos de noiva para revender. Eu não sou expositora da feira, mas eu gostaria de entrar em contato com alguns expositores. Então, mas aqui é fábrica, nós não compramos de fora. A gente não precisa desse serviço não, tá bom? Tá ok, obrigada, Maria. Tchau, tchau. Bom, a gente já não perde tempo, é? A gente já não perde tempo. Não perde tempo, esquece essa feira. E talvez fosse a grande solução. Que horas foi isso, vocês têm lembrança? Foi logo no início. Logo no início. Foi logo no início. Tentar ir lá, não é desistir na feira, na ligação que a mulher fala. Não para que no telefone, liga uma estranha lá. Você acha que a mulher vai dizer, venha querida, venha aqui vender seus vestidos? É, na verdade, acho que... Vai lá, os meninos foram. Principalmente porque os rapazes já tinham ido quando vocês ligaram e talvez seja essa a razão da secura da pessoa que atendeu. Tem que pensar que a outra equipe pode ter feito um contato antes e isso pode ter atrapalhado vocês também. Então vamos pensar no plano B. Não vamos nos identificar com essa pessoa. Vamos direto para lá. Vocês foram um fiasco naquele planejamento interminável. E vocês de lá saíram com uma bobagem sem tamanho quando vocês querem vender um vestido a R$ 7 mil. Para pessoas carentes. Para vestir um vestido de R$ 7 mil numa pessoa carente. Faz isso. Bom, acabou a primeira parte da sala. Eu preciso achar aquela que contribuiu menos para a vitória ou que contribuiu mais para a derrota. Comece com você, Mariana. Eu acho que nessa tarefa, a pessoa que foi menos sênior foi a Dani. Não só nessa, mas nas outras também. Tá, Dani? Senioridade para mim, Roberto, acontecer um determinado problema, ao invés de eu ligar para uma pessoa, para líder ou para quem seja necessário, eu vou lá e resolvo. Então já ligo e já falo, olha, o problema é esse, mas eu proponho tal solução. Não querendo atrapalhar já, atrapalhando, mas uma comparação, né? O que é senioridade? Você poder decidir. O que é o pleno? Ele pergunta, mas ele decide. O que é o júnior? Ele só pergunta. pergunta, ele não... Isso, mas a Neu colocou a gente, gente, vamos decidir a sua ajuda em conjuntas. Nessa tarefa em específico, eu fiquei frustrada, porque eu sei que ela já tem 33 anos, ela tem uma carreira e tudo mais, e eu me surpreendi com o desempenho. Já passava a bucha por mim. Já temos a opinião da Mariana, vamos agora para a Renata. Bom, Roberto, eu acho que todas nós erramos por igual. Talvez todas nós deveríamos ir para essa segunda sala de reunião, me incluo no meio, incluo todo mundo nesse meio. Karina? Na minha opinião, a liderança... A gente viu que o tempo estava passando e o foco... A gente não mudou o foco. Vocês ficaram das 11h, só um comentário, e aí depois eu falo. Vocês ficaram das 11h às 5h30 em B2B. Só isso que eu tenho para dizer, sem nem vestido vendido 10 horas, 6 horas, 7 horas. Exatamente. E sem a sensação de mudar o rumo, quem tinha que mudar, teoricamente, na minha capa, só um minuto. É a minha equipe de vendas que vai me dar esse cheiro. Porque sem esse cheiro, eu não tenho como tomar a atitude de planejamento nenhum de produto. Isso na teoria linda do que a gente aprende. Só para mim. Calma aí. Aí, colocar sobre a líder a responsabilidade, no meu ponto de vista, onde eu fui responsável para poder levantar e sentir o B2B, eu acho que não é a decisão correta. Vamos para a Karine, que era bem quietinha. Em questão de quem deve ser demitido, eu não acho que a Maitê contribuiu muito. Eu não vi ela fazer grandes coisas. Tipo, a ideia inteira, o planejamento que a gente concebeu. Não, a ideia não foi sua. Não, mas a concepção foi do grupo. Sim, a ideia foi do grupo. Você sentou e voltou no PBT. Não, não foi assim. Foi. É a minha opinião. Eu não vi você fazer grandes coisas. Eu não vi você se posicionar e nem os conselheiros. Eu me posicionei a favor do projeto. Não, se posicionar com ênfase, nem na primeira, nem na segunda tarefa. Tá bom. Bom, tá claro. Roberto, perguntei a Maitê em algumas ocasiões. Maitê, o que você está fazendo? A gente estava ligando sem parar e ela no computador, quando a Mel e a Mariana estavam fora na instituição. Ela falou, eu estou olhando os blogs. Ela mandava os e-mails, os e-mails voltavam. Eu falava, Maitê, os e-mails estão voltando. Ela estava ali realmente no computador. Maitê, a Karine e a Daniele não param de ligar e você está aí no computador. O que você está fazendo? Quando ela fala essa questão... Eu acho que falar no telefone é mais do que... Os dois são um meio de comunicação, não sei se você sabe. O computador e o celular. Um você fala e o outro você escreve. Um você escreve um e-mail e você anexa uma proposta. Um você escreve um press release e manda para blogueiras e no outro você fala diretamente com o pessoal. Mas os dois são um meio de comunicação. Fora isso, Maitê, às seis e meia da tarde quando a gente estava indo no carro, você cantava e esqueceu o caminho duas vezes. Você estava guiando o motorista. Nós perdemos o caminho duas vezes. Ah, eu estou mentindo. Estou mentindo, Mel. Você perguntou. Quem está guiando o motorista? Maitê, eu esqueci. Verdade. Eu vou levar em consideração tudo disso de motorista é o que mais acontece. Eu sou a única ainda que guia porque você nem de São Paulo é. A Karine e a Karina são mas que são mais perdidas do que eu. Inclusive toda equipe me queria falar. Deixa a Maitê vim comigo que ela conhece São Paulo. Agora eu devia usar isso. Eu vou te largar sozinha em São Paulo. Eu quero ver você se virar. Eu realmente acho que a questão está indo muito para o lado pessoal mesmo para o profissional. Estou falando sobre a contribuição da tarefa em si. Roberto, para mim, na minha, acho que todo mundo realmente está no mesmo barco. Quem contribuiu menos foi a Maitê. Está registrado. Cabe a você agora a palavra final. Quem você vai trazer para essa sala e por quê? Existe o caminho de perfil e de tarefa. Se eu puder trazer mais eu queria trazer a Dani, Karina e Renato. Então Mariana Maite e Karine voltem para o hotel e vocês quatro para fora. Já já eu chamo vocês. Obrigada. Obrigada. Bom, volta é longo e Renato. O que que vocês vão sugerir? Vou começar hoje com você, volta. Eu acho que a Dani tem um perfil muito alarmista, um perfil pouco executivo e portanto das quatro que se apresentaram agora perante nós eu vou recomendar que a Dani seja demitida. Tá bom. Renato? Roberto, eu concordo com a análise que o Walter fez e acho que há um pecado grave nessa tarefa com relação a Dani. Ela se isolou sem destoar do grupo. Além de todos os problemas que aconteceram aqui na sala a Dani demonstra problemas adicionais no relacionamento com os membros da equipe além da performance da questão atritiva com as colegas e de alguns erros que ela cometeu. Então a soma de tudo com essa questão são que me fazem achar que a Dani deve ser demitida. Agora vamos ver. Vamos chamá-las de volta. Francine, por favor, peça para elas entrarem. Vocês podem voltar para a sala de reunião. Bom, eu confesso a vocês que eu já falei tudo o que eu tinha que falar. Eu estou muito sem paciência para essa segunda parte da sala, sendo muito sincero com vocês, porque já ouvi tanto blá 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 na primeira parte. Então eu vou começar com você mesmo. Quem eu devo demitir? Humberto, porque primeiro acho que a decisão vai tentar ser direta do que eu trouxe essas pessoas. Acho que é importante dizer que eu trouxe as duas, tanto a Renata quanto a Karina, porque se eu me distanciei da minha decisão como líder, eu tenho que delegar as coisas e quando pelo menos o meu perfil de liderança antigamente era mais na minha mão e hoje em dia é mais acreditando de quem é que está atuando. Dani, eu acho que assim, por muitas vezes eu sinto que você vem realmente dando problema sem uma solução. E dentro desses parâmetros todos, se eu tivesse que demitir alguém por exemplo hoje de perfil eu ia na Dani. Karina, quer falar alguma coisa? Eu gostaria de colocar, meu, é só porque eu não estou realmente conseguindo entender quando você fala que nós do campo não te passamos como que estava a situação e a dificuldade que a gente tinha. Não era só eu ou só a Karina e a equipe de vendas, não. A gente foi a equipe que realmente foi determinada para dar a cara para bater. A tarefa já foi discutida. O que eu estou falando é de termos de perfil, o que eu tenho como líder é a decepção do que eu esperava de expectativa do que vocês não conseguiram ao ponto de mover para poder mudar o cenário. mesmo assim, você acha que é ela que tem que sair. Exatamente. Não é a coerência do que eu estou falando. Está super incomodada com as duas que venderam mal para caramba, só que é ela que tem que sair. Não, inclusive ela só citou o perfil da Karina, não citou o da Renata. As duas estavam na mesma equipe e fizeram as mesmas coisas. Estou falando perfil não é desempenho. Uma coisa é perfil ou outra é desempenho. Este é o meu... Então o desempenho delas te decepcionou e o perfil delas te decepciona. Exatamente, foi para continuar, por isso. Está claro. Alguém deve ser demitido da Copinha. Olha, Roberto, pelo jeito, pelo acontecimento da sala, na minha percepção hoje eu falo que a Mel tem que ser demitida porque eu não estou conseguindo entender, Mel, essa falta de filha que você fala para a gente. A Mel tem que ser demitida porque ela te incluiu na decepção dela. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Ela foi uma excelente líder, mas eu não estou entendendo quando ela fala o que é a falta de filha para ela, Roberto. Ela foi uma excelente líder e você quer que ela seja demitida. Em outros pontos, em fazer um trabalho em equipe, ela foi. Agora, em questão de mudar a estratégia, ela não foi. E quando ela fala que ela não teve a percepção de campo da equipe de vendas, porque parece que só fomos eu e a Karine na equipe de vendas, a equipe que estava no escritório tentando patrocínio não era. Se só um dos aspectos ela foi boa e no resto todo ela foi ruim. Você pode, inclusive, agora retirar essa frase. Olha, eu falei muito mais no sentido de ser boazinha, mas no fundo ela não foi uma boa líder. Aí eu posso entender se é demitido. Você está querendo que ela saia do programa pela liderança dela, então não combina com ser uma excelente líder. Não, desculpa, eu acho que eu me expressei errado. Então tá bom. Você não acha que ela é uma excelente líder? Excelente é mais do que bom. É? É, não, é verdade. Eu me coloquei de forma errônea. Então tá bom, você não acha que ela é uma excelente líder? Roberto, o que eu... Precide, Renato. A Mel não foi eficiente no momento de alterar a estratégia. Então como ela pode ser uma excelente líder? Não foi, não foi. Me desculpe, eu coloquei de forma errônea. A revolta das duas é justamente pelo fato de que elas entendem ter dado a você informação mais do que suficiente para que você mudasse a rota. Eu queria te perguntar, isso aconteceu ou não? Não mudamos a rota porque a gente, internamente... Elas que deram informação suficiente para que você mudasse a rota? Não, para mudar a rota, não. A gente pediu mais uma equipe para você. Estou gravado, Mel. A gente falou que ia no bairro, a gente falou... Eu pedi, Mel, de contador, eu preciso de um retorno que seja uma coisa de vocês aí. Se tivesse dado a informação suficiente, a rota não teria sido mudada. Mel, o que é informação suficiente? Não, peraí, peraí. Não estou entendendo. Não, teria sido mudada. Não, peraí, não. É, aí... Não, peraí, gente. Tá ok. As duas horas da tarde... Então se você colocou as meninas então para ligar, é muito fácil levantar o problema e não levantar para fazer o que elas estão fazendo aqui durante a tarefa. Porque aquele perfil que eu disse, que na competição durante a tarefa não dá isso aqui. Esse é o problema. É mais fácil jogar em cima do líder. Entendeu? É muito... Tem isso entre mulheres. E mesmo assim, a Mel quer mandar... Não, as mulheres... Estou falando de perfil em geral. As mulheres, em geral, têm a competição diferente da do homem. O homem não está preocupado com a do lado. Ele quer ganhar. A competição do homem é essa. Por isso que eles estão melhores. A feminina... Homem é melhor do que mulher? Nesse sentido unido de competição, sem dúvida nenhuma. O que tem que fazer aqui é parar com essa politicagem. Eu sinto um pouco assim. Você fala uma coisa de pô, mas não é... Não, mas não é o que eu falei que elas não são. Fala que não são e pronto. Foram ineficientes como vendedoras na sua opinião. Exatamente. É só isso. É isso. Mas é uma volta danada para chegar para chegar em uma coisa objetiva até para falar. Falta agora você falar. Parece que a Mel tem uma questão realmente pessoal comigo. E do jeito que ela fala com as meninas sobre a tarefa, isso só me leva a crer que realmente é uma questão que incomoda ela pessoalmente. A gente conhece que vai ter questão pessoal com a gente. Não, não. Incomoda ela pessoalmente. Muito provavelmente. É para você não. Então, Mel. Mas olha só. Hora nenhuma nas 36 horas, nem mesmo depois que a tarefa acabou e que a gente se conversa, você falou, Dani, você está fazendo assim, fazendo assado. Você não sentiu meu olhar para você. Não teve clima nenhum para você, né? Olha, Mel, eu vou dizer um negócio para você. Eu estou focada na tarefa. Eu não estou focada no seu olhar. Esse assunto já cansou. Nós já falamos tudo o que tinha que falar. Eu tenho motivos de sobra. Principalmente se eu for analisar o resultado dessa tarefa para tirar qualquer uma de vocês, claro. E confesso a vocês que, assim, da mesma forma que eu tive que usar a minha falta de elementos para tirar a Maura como líder, porque quando você não tem, de novo, aquela unanimidade de postura de alguém que tenha prejudicado tanto a tarefa, você acaba culpando a líder, do mesmo jeito que eu usei aquele critério, meu critério hoje vai ser diferente como nunca usei antes. É um critério básico e unicamente, exclusivamente baseado no respeito que eu tenho aos meus dois conselheiros. Os meus dois conselheiros acabaram me pautando unanimemente pelo desempenho de uma de vocês quatro. E eu vou acatar a decisão de vocês e vou dizer Daniele, você está demitida. Você foi a que mais deixou a desejar em vários aspectos na opinião dos meus conselheiros. Está ótimo, Roberto. Primeiro, eu quero agradecer, acho que a oportunidade de voltar é sempre válida. Só uma atenção para vocês, esse jogo está combinado internamente. As meninas sabiam que eu fazia parte de uma edição do programa onde eu não participei com você e a Mel já tinha falado para a Karine que isso aconteceria, que ela me traria porque era mais fácil eu sair na sala do que uma outra pessoa. Desculpe, isso é... Óbvio que não. Óbvio que não, Roberto. Você acha que eu vou combinar a volta de alguma coisa? O que eu comentei é... Foi ela com quem? Com a Karine. Ela comentou com a Karine que seria mais fácil trazer uma pessoa do João porque é uma pessoa que você não conhece a história e não sabe mentiria. Isso vai existir o tempo inteiro. Todo mundo está lá e dentro só ficam pensando em picoinha em vez de trabalhar. É isso que me rica. Os funcionais que estão lá tenham oportunidade. Eu só acho que o que as pessoas precisam é ter ética para participar desse jogo. É só isso. Eu quero deixar uma coisa muito clara. O dia em que o aprendiz for pautado por conchavos, acordos e que eu me influenciar por esse tipo de coisa o dia em que eu trouxer de volta três aprendizes do João Dória com chance menor de ganhar o programa só porque não trabalharam comigo eu jogo fora 32 anos de carreira e integridade da meu nome que eu jamais deixaria isso acontecer. Eu quero não acreditar de que haja algum tipo de conchavo contra algum participante do João Dória júnior ou contra algum participante em qualquer situação. Se nós descobrimos que algum de vocês está armando algum tipo de jogo que nunca houve no aprendiz antes eu vou ficar eu vou tirar a pessoa do programa na hora não preciso nem sala de reunião. Está claro isso com vocês todos? Por favor passem essa mensagem que eu fico possesso com esse tipo de desconfiança em relação à integridade desse programa. Obrigada. Boa sorte. Boa vida. Volte pro hotel. Nova tarefa amanhã. Ok? Valeu. Obrigada. Obrigada. Bom, essa vez eu dei a vocês essa decisão porque vocês estão mais próximos inclusive das provas e tiveram condição melhor de enxergar. Agradeço essa ajuda de vocês mas eu também tive a sensação principalmente nessa sala de que ela destoa um pouquinho e que ela é a decisão correta. Vamos ao próximo desafio. Vamos lá. Obrigado. Obrigado. Eu acho que eu não merecia demissão porque não consigo perceber o que é a Maite, a Karine e a Mariana fizeram diferente de mim para não estar na segunda parte. Não acho que nenhuma das meninas seja a vencedora do programa. Acho inclusive algumas muito fracas. Acho a Maite extremamente fraca e desaltamente inteligente e não fez absolutamente nada nessa tarefa. Eu acho que a vitória dessa vez vai estar nas mãos dos meninos. Boa, pessoal. Boa, boa, boa. Gente, todo mundo quer derrubar o mais forte. Eu não me sinto mais fraca por ter saído. Boa, vida, boa. Boa, vida, ba... Boa, vida, ba... Legenda por Sônia Ruberti